Aí um dia nós fomos pro Pepato, aí a Marília acertou o repertório grandão, e a Marília Maraíza foi pra workshop e precisava acertar o repertório. Aí foi quando lá no Pepato, tava todo mundo compondo, eu tava nesse dia no grupo de composição, era eu, Maiara e Júnior Pepato, se não me engano. E aí, o Vinícius Poeta, Maraíza, o Benício e o Juliano tava lá embaixo compondo uma música. Eu até sei qual é. E a música é linda, a música tava linda e tal, e aí o Júnior Pepato tava até no meu grupo de composição e falou assim, ô Júnior, desce aqui, graba esse piano aqui pra gente. Aí, porra, tava compondo com o cara, não, só pra gravar aqui, depois você volta. Aí o Pepato desceu lá pra baixo, o Júnior Pepato, irmão do Eduardo Pepato, o Júnior Pepato compositor, né. Aí o Júnior Pepato pegou o piano, aí ouviu a música, quem criou esse arranjo foi o Júnior Pepato, lá no piano, na casa do Pepato. Quando isso aconteceu naquele lugar, tinha uns seis grupos de composição compondo na mesma hora. Todo mundo parou de compor e foi lá pra sala assistir. Forte, né? Assistir. Aquela música sendo tocada, nascendo e gravada. Misturar de medo e desejo, tá louco. Coisa linda. Aí a gente entendeu, é sucesso. E a Maraíza cantou ela solo na guia. Ficou tão bom que a Maraíza falou, não, Maraíza, essa música você tem que cantar assim, igual você cantou aqui. Tanto que aquela música no DVD, ela foi exatamente do jeito que ela foi feita. No piano, solado e a Maraíza cantando. No mesmo jeitinho, até o jeito que ela pega no piano, lá na sala do Pepato, na mesma sala que gravou o DVD da Maraíza, que explodiu. Que até hoje tem as baterias penduradas lá. A história do Medo Bobo é muito legal. Eu também fiquei sabendo até que uma pessoa que não entrou na música, fez questão de não entrar, mas deu um pitaco muito, não sei se você lembra, no refrão. Eu tava compondo, porque eu não vi a construção da música, eu desci pra ver a guia, porque o Pepato tava no meu grupo de composição, inclusive nós fizemos uma música horrível nesse dia, porque o nome da música sabe o que isso quer dizer? Nada. O nome da música é esse. Era o Euler, o Euler Coelho. O Euler? Eu não lembro, cara. Nesse momento eu não lembro. Diz que o refrão tava um pouco mais pra baixo, assim, não tava tão mais alto, dizendo que ele que jogou lá no... Como é que é o refrão mesmo? E na hora que eu te beijo... Ele deu uma jogada, ele deu uma vida ali no refrão, e aí o pessoal achou que ele ia entrar. Ele falou, não, eu não quero entrar não, é só porque eu tô escutando, tô gostando muito da música, e eu acho que a equipe fica melhor. Continua aí. Não, você é doido, né? Eu não lembro, porque na construção da música eu não participei, eu tava compondo lá a minha música ruim nesse dia. É porque eu acho que todas as músicas nessa hora ficou ruim, porque as energias de todas as músicas do universo foi pra aquela, né? A gente foi assim, porra, tava só comprando também. Eu não tenho a guia dessa... Sabe o que isso quer dizer? Nada, nada, ruim demais a música. Nossa senhora.